Canal das Aparelhagens. O canal que faz você dançar e beber sem moderação. Quem se importou com o tamanho do estrago Só esperou ouvir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão que não alisa o coração E a certeza mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessas de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não tivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim Pra que tanto perfil Lembrar que era desse nível teu, senhor Impossível superar Tentei de toda forma Mas meu coração te pede Minha cabeça prova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Nos dois suado Nos dois suados no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Coloca a língua na minha boca Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Nos dois suados no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Coloca a língua na minha boca Coloca a língua na minha boca E aí Não encontrei mais solução Pra curar o que ferir em ti Pensamentos vêm vã Doeu demais quando eu te vi partir Eu vou ter que admitir É você que faz meu coração Perder toda a minha razão Quem de nós errou, não sei O que me importa é o teu amor Quem de nós errou, não sei Te quero de corpo, alma e coração Os astros do Arrocha mais ouvidos no Pará Estão aqui no canal das aparelhagens Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não tava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Alainzinho Simplesmente romântico A bateria tá quase acabando Mas vou usar esse um por cento pra dizer Tudo que eu sinto e quanto eu te amo E cem por cento em mim ainda tem muito você Desde o dia em que você saiu Daquela porta a minha vida deu uma revirada Se te contarem que me vi feliz É mentira amor Não acredite em nada Te ligando após o efeito da cerveja Tô sorrindo mas não tô feliz Se me perguntarem de todas as merdas da vida Te perder foi a maior que eu fiz O nosso entretor Não quer mais me esquentar Tudo nessa casa Parece que tem o seu DNA Cheguei à conclusão Que eu sempre vou te amar Escreve no ex amor da vida E volta pro celular Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber E tome áudio Tome áudio pra você E eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Coração embriagado Não tem pra onde ir Alô senhor Simplesmente romântico A sua se envergonhice Já tava acostumada A ouvir meu bora Às três da manhã Depois de uma festa Pergonada eu sou o que te resta Toda vez que é assim Mas hoje cê não vai ter o melhor de mim Toda vez Menos hoje Porque hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão E me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando Que cê terminou Hoje eu desliguei E recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão E me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando Que cê terminou Canal das aparelhagens E a sequência top de A Rocha Machucante Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar O interfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era, eu só falei que ligaram em enganar Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que eu era extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me diz se der seu amor te espera lá em baixo Ameaço largar Largo Largo Se der seu amor Se der seu amor pra tocar Largo Tô vendo Tô vendo Se seguir a vida Eu sigo inabalável Se acha Mas não é Insuperável Tô vendo Se seguir a vida Eu sigo inabalável Eu sigo inabalável Se eu tô bebendo É porque eu quero Tô vivendo Como eu quero E a saudade Aqui é zero Aparentemente Aqui tá tudo bem Eu beijo em outras bocas E você também Mas quando o copo gela e a garganta seca A saudade chama a gente pra dançar E a saudade vem nos perguntar Quem é que tá mentindo? Você que tá falando aí que superou Ou eu que tô fingindo que não tô fudido E quem é que tá mentindo? Você aí chamando o outro de amor Ou eu que tô postando stories sorrindo Qual de nós dois tá mentindo? Que prazer enorme cantar com você Minha barra Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada Mudou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei A botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou seu ex Se depois de mim Passou na sua vida Uns quatro, cinco ou seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu Já era E pra passado não tem fila de medo E o canal das aparelhagens Uma história de sucesso no Pará Ei, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com outro Um barzinho Na sexta Um motel No domingo Mas aguenta o esteja Vô Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que tem a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Alô, senhor Simplesmente romântico Me disse que vai embora Porque não suporta Essa solidão Que eu não sou carinhoso E que eu não sei mais Te amar Que esqueci Dos pequenos detalhes Que te fez me amar E das juras de amor Que eu fiz Que te fizeram ficar Se que é verdade Tudo que tá dizendo Eu não posso negar Que dói no fundo Da minha alma Que você queira terminar Minha mente louca Ou se sentir seguro Não soube valorizar Todo amor Que me dava Me arrependo Acho que eu vou chorar A verdade é que eu não sou Tão forte Como eu pensava Minha voz se quebra Estou tremendo De medo Pois sem ti Não sou nada Se for embora Sei que vou morrer Meu mundo vai se acabar E é difícil pra mim Existir Sem teu amor Não sou nada E arrependida De todos os meus erros Peço por favor Que não me deixe Não me abandone Porque forte Eu não sou Você está no canal Das aparelhagens Abre aquela brecha E aumente o volume E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping Tatua pé Já está em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima Comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que tu quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia E não teria histórias pra gritar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Um chá, docinho, uísque e água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te mostro de verdade Não ia me declarar No canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melodies românticos Eu vou ver com o Jay Zep tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento DJ Jay Zep Evolution Tocando, vai vendo Acessando o canal oficial O canal das aparelhagens Do Pará Bebado todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Esse tem moral Com o Jay Zep Revolution É mil grau O canal das aparelhagens Esse tem moral Com o Jay Zep Revolution É mil grau Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top No top Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jay Zep O moleque é brabo, o canal das aparelhagens tá estourado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Afim de endoitar, afim de farrear O Diziv Revolution é o cara do momento O Diziv Revolution é o cara do momento O canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo 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 DJ Josué Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero o rock, o rock agora é meu amor O JZF Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O JZF Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoidar Não quero mais amar, eu quero endoidar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar, não sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Deixa eu te pegar bolado De preferência que seja de quatro É só met, met É só vapo Vapo, vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Te mete no banco de tu é educado